A gente é devoto, acredita tudo nos três reis, mas veja como é que pode. É isso que a gente critica e às vezes é até mal compreendido. Aqui, são três reis magos, os três viajaram junto. Aí põe uma fila para chegar diante de Jesus. Aí está certo que são os presentes, né? Agora vem cá, por que o da raça negra tem que ser o último da fila? É um questionamento que eu faço, todo ano eu venho aqui e faço esse questionamento. Eu vou conversar com o padre, o bispo não adianta conversar com ele, que ele está excomungando todo mundo, já excomungou quatro padres na região. Se eu for lá falar isso, capaz de excomungar eu também. Então eu não vou falar com o bispo não, mas vou falar com esse padre Chico, vou ver com ele. Ô padre, como é que pode, padre, o rei mago negrinho, da raça negra, ser o último da fila? Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Ou põe os três perto de Jesus a hora que chega, né? Um de cada lado e o outro no meio, não sei lá o quê, não. Põe enfileirado e o rei mago da raça negra é o último da fila. No meu entendimento, isso é uma vergonha. Isso para mim é uma vergonha.